Nós teremos a manutenção das regras vigentes até o próximo domingo. A partir do dia 25 de maio, nós vamos iniciar um processo gradual, com segurança, com observância de normas sanitárias, de liberação das atividades econômicas. Esse processo iniciará, a partir da próxima segunda-feira, pelas empresas exclusivamente familiares, ou seja, estabelecimentos em que trabalham somente o proprietário e pessoas do seu grupo familiar, cônjuge, filhos e assim sucessivamente. Pequenas empresas que estejam situadas em qualquer cidade do Maranhão, menos no caso de shopping center. Outros segmentos econômicos, a liberação dependerá da aprovação pela Casa Civil de protocolos sanitários setoriais, que já estão sendo elaborados, serão apresentados pela Secretaria de Indústria e Comércio, ou pela Secretaria de Direitos Humanos. A apreciação do secretário-chefe da Casa Civil, ele ouvirá a equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde e aprovará o protocolo sanitário. Mediante a aprovação desse protocolo setorial, será possível, a partir do dia 1º de junho, a abertura de outros segmentos econômicos e sociais. Neste caso, sempre com observância de normas gerais sanitárias, a exemplo do uso de máscara, os procedimentos de higiene e etiqueta respiratória, e também de distanciamento social. Portanto, viveremos, a partir da próxima segunda-feira, dia 25 de maio, esse processo de liberação, que se estenderá por 45 dias, mediante a adoção gradual desses protocolos setoriais, que serão aprovadas pela Casa Civil.